Estiveram no plenário representantes dos sindicatos dos servidores da FURB e dos trabalhadores do Serviço Público de Blumenau. A audiência foi proposta pelo vereador do mandato coletivo, Roberto Mourauer, e aprovada pelos demais parlamentares. Algumas imagens foram trazidas para exemplificar situações precárias de trabalho, que além das pressões psicológicas, comprometem a segurança dos trabalhadores. São as demandas e vivências do dia a dia que comprovam a necessidade de discussão do assunto. E nós sim temos recebido constantemente denúncias de não adequação do local de trabalho, denúncias de assédio moral, denúncias de adoecimento. Temos dados, inclusive, do próprio setor de saúde do trabalhador aqui do município, que traz dados de afastamentos constantes, afastamentos mais na questão da saúde, inclusive, mental. E o que seria essa saúde mental? Em que contexto que você se afasta do trabalho e que o que implica isso é a sua saúde mental? O que está implicando? Então, é a partir de todas essas denúncias que a gente tem recebido, as visitas, inclusive, nos espaços em que a gente percebe que não há uma adequação, não há um espaço de qualidade para que essa servidora efetive o seu trabalho, execute a política pública. E a gente poder discutir, então, que estratégias a gente encontra para poder resolver toda essa demanda de saúde do trabalhador. Se o trabalhador se afasta, isso também é um prejuízo para o honorário público, porque é recurso público dispendido, tanto para aquele trabalhador que está afastado, quanto para a contratação de um servidor para ocupar o seu espaço. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida, cuidar da saúde do servidor e da servidora que cuida dessa população. Principalmente, é a gente trazer presente esse tema que é a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e fazer uma discussão acerca de condições de trabalho, assédio no ambiente de trabalho e como que isso reverbera, como que isso repercute também no resultado do trabalho. Quem acompanha de perto a situação de muitos servidores relata que há muitos pontos de precariedade. A urgência para que haja uma solução é justamente para que o serviço prestado tenha qualidade para quem oferece e para quem recebe. A importância da audiência é trazer e dar visibilidade para a comunidade e para as autoridades a fragilidade que está colocado aí os nossos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que atendem a população. Nós estamos apontando para a administração uma série de fragilidades que tem dentro das unidades e o estresse que está levando, a fadiga, o incômodo, a doença, por conta dessa falta de condições de trabalho. Você sabia que o espaço onde tem a saúde do trabalhador hoje, ele é completamente insalubre? Então eu recomendo que as autoridades façam uma visita no SESOSP, que é o espaço que é para discutir a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então começa por ali um dos grandes nós que nós temos dentro do serviço público municipal. Nós fizemos recentemente na FURB, o trabalho do sindicato, um levantamento das atuais condições locais de trabalho. Alguns a gente sabe que estão numa situação que requer uma maior atenção. A gente fez esse levantamento junto com os servidores, teve o apoio da reitoria para que a gente pudesse regularizar essas situações que há anos algumas situações pontuais persistem e que têm incomodado o trabalhador e têm até resultado em algumas situações de pequenos acidentes, com afastamento dos nossos trabalhadores dentro da universidade. Os principais pontos são aqueles serviços da universidade ligados à própria manutenção da universidade. Serviços de limpeza, marcenaria, pintura, esses são os locais que requer maior atenção do poder público nesse momento. A audiência teve a presença de uma psicóloga que destacou os perigos para a saúde mental de uma sobrecarga de trabalho sem as condições mínimas necessárias. Ela apontou um possível caminho para reverter essa situação. A coisa mais relevante nesse momento, pensando a saúde do trabalhador, tanto do setor público quanto do setor privado, em termos da saúde mental, está associada ao assédio moral no ambiente de trabalho. Homens e mulheres trabalhadores têm enfrentado o assédio moral como uma condição primária dos estados de ansiedade, depressão, burnout. Então, essa relação direta do assédio moral com a saúde mental tem nos preocupado muito porque tem aumentado os casos de prejuízo psíquico em função das relações no ambiente de trabalho. A primeira forma e a mais rápida é respeitar as leis. E a segunda forma é compor leis que precisem ser respeitadas. Então, a lei é o acordo social máximo que nos permite viver com saúde. Tem uma boa lei? Respeito. A lei não é boa o suficiente para proteger a saúde do trabalhador. As casas legislativas propõem essas leis, essas leis são obedecidas. A gente acaba com essa dificuldade. Respeitar a lei é o caminho.